Se a gente sobreviver, já tá gravando. Então vamos lá, galera. Vamos tentar mostrar a nova cratera empoeirada, tá? Beleza, que agora tá aí cheia de árvore, cara. Parece uma floresta. Tem um laguinho? Tem um lago, cara. E é uma selva louca, cara. Bem-vindo à selva. Vocês vão ver, a gente vai cair, cara. É caos total, caos total. Não tem visão, não sabe o que fazer, não tem arma, cara. É tenso, o bagulho aqui é tenso. Cai nas guaritas. Nas guaritas tem baú. Eu já achei um baú nessa guarita aqui, eu vou cair lá na outra que também tem. Eu vou cair com você, cara. Ó, já tô vendo o baú daqui. Tá, então cai ali embaixo que tem arma, ó. Eu vou pegar a arma e pega o baú. Pega o baú e vou pegar a arma. Ah, ficamos aqui embaixo. Beleza, já peguei aqui. Você pegou aqui a arma? Pega a arma aqui. Peguei, peguei, peguei. Caraca, entra. Meu Deus do céu. Mano, não dá pra matar o cara, velho. Muito material. Cara, eu tinha muito material. Ai, caraca, White. Olha isso. Pega o material, pega o material, pega o material. Tem arma lá no centro também, hein. Calma, calma. Pega o material primeiro. Tem galera aqui, tem galera aqui, tem galera aqui. Matei um. Boa. Ó, acho que já deu uma aliviada. Ó, tem um cara aí, jogou um funil. Tem galera comigo aqui, onde eu tô. Ai, caraca. Derrubei. Derrubei, matei. Ai, meu Deus. Cadê essa galera? Ele tá aqui, ó. Só tem mais um, velho. Nadei um, mais um. Ai, acabou minhas balas. Mortam. Caiu boa. Ai, sobrevivemos, velho. Uh, conseguimos sobreviver finalmente. Agora a gente pode mostrar como ficou, velho. White, pega aqui, ó, o vira-vira. Você tá precisando, cara. Você tá precisando. Valeu. Uh, tô louco. Aí, eu vi... Olha isso. Olha isso, cara. Um monte de trepadeiro aqui, ó. Olha só. Então, ó, cara. Bem legal. Ficou bem legal a cratera. Ficou meio pós-apocalíptica, né? Meio Jurassic World. Ficou bem legal. Olha, falaram que ia ter uma parte mais assim. Só faltou o dinossauro, pô. Olha, só tá faltando o dinossauro. Olha, ficou bem bonito, cara. Ficou bem bonito, bem interessante. E bem tenso, né, cara? Ficou tenso andar por aqui. Ó, tem um shield preto aqui, ó. Opa, valeu. E tem um ambiente tão pequeno e fechado, né, como esse. E a galera louca aqui. Cair em esquadrão aqui é doideira. É uma das... É doideira. Pouco loot. Muita gente. Correria. Ninguém sabe de onde tá vindo ninguém porque é tudo bagunçado. Cara, loucura. Eu adorei. Eu adorei. Eu adorei, cara. Eu adorei. Gostei também. Muito legal. Vamos... Vamos sair dessa partida e já vamos tentar... Ir pra outro lugar, velho. Eu quero cair lá nos vikings de novo, velho. Quer cair nos vikings? Então, White. Eu quero cair lá porque eu não consegui ver direito aquela vez. Porque tava tudo quebrado. Se bem que depois eu posso ver também, não tem problema. Mas acho que a gente já mostrou a cratera, né? Que a gente queria e já era. Ó, tem um laguinho aqui agora. Cadê o laguinho? Ó, vários laguinhos. Bem legal, né, cara? Bem legal. Fica só faltando um meio de transporte, né? O centro aqui do mapa continua sendo um... Já tem um helicóptero, né? É, então. Tá faltando... Tá só faltando um helicóptero agora pra gente poder usar. Mas ficou bem legal, cara. Curti bastante a cratera. Uma surpresa boa. Pra mim foi uma surpresa ótima. Sim, sim. Então, vamos continuar agora aqui na live jogando e... A gente se vê no próximo vídeo, então, né? E a gente continua essa partida pra galera que tá na live. Beleza. Já deu pra mostrar, gente. Então, vamos... Vamos seguir em frente.